Olá meninas, sejam muito bem vindas para mais um vídeo, desta vez um vídeo muito diferente, mas muito especial ao mesmo tempo, porque o vídeo que eu vos trago hoje é em resposta a uma tag que a Helena Telinhos, que é autora do blog Fashion Pala e também do canal, criou para comemorar os dois anos de Youtube e de blog que ela tem até hoje. É claro que eu não podia deixar de ser, não podia deixar de responder esta tag, porque embora não siga a Helena aos dois anos que ela começou, mas já sigo a Helena há muito tempo e no entanto gosto muito do trabalho dela e fazia questão mesmo de responder a esta tag. 1. Para começar a tag em grande, pega na tua necessaire e retira o produto aleatoriamente e pinta os lábios. O primeiro item em que tocas, este será o teu batom. Oh sim, estás linda e preparada para a pala e tag. Então, o primeiro item que eu tiro é mesmo o batom. Isto é um bocadinho, digamos que batota, porque nós ao pormos a mão na necessaire, nós sentimos os produtos e obviamente que sentimos o formato deles e sabemos o que é o que. Portanto, eu tirei o batom. Eu não vou aplicar porque é o batom que eu estou a utilizar no momento, mas tirei o batom. 2. Mostra o teu produto favorito de sempre. O meu produto favorito de sempre é sem dúvida o esfliante corporal da Avon, porque eu adoro sentir a pele esfliada, adoro sentir a pele com um toque avulado e esse esfliante faz tudo e mais alguma coisa e eu adoro mesmo. 3. Mostra o produto que mais detestaste. Também não tem o produto que eu mais detestei, mas o produto que eu mais detestei até hoje e que me levou anos a terminar foi mesmo o leite de limpeza, o leite desmatilhante ou leite de limpeza da marca Dia, que se comprou no mini preço. Esse foi sem dúvida o meu produto que eu odiei até hoje e não compro mesmo. Nem lhe dou segundas oportunidades porque não gostei, não gostei do cheiro, não gostei da textura, não gostei do trabalho dele, a sério, não gostei mesmo de nada. A única coisa que eu gostei foi o preço porque foi super baratinho. 4. Pega lá no necessaire. Essas bochechas precisam de mais cor. Pega num produto aleatoriamente, novamente, no primeiro que tocares e passa pelas bochechas muito melhor. Então, o primeiro que eu pego é o blush, lá estava, toto outra vez, mas não dá para fugir. Eu não vou aplicar porque também eu estou a utilizar neste momento e também não tenho pincel aqui comigo. 5. Eyeliner. Sim ou não? Sem dúvida que eyeliner, sim mesmo, sem dúvida alguma, porque eyeliner dá logo um up ao olhar, dá logo um efeito mais atrativo, um efeito mais sensual e eu gosto mesmo bastante. 6. Série favorita. A minha série favorita, de momento, eu tenho muitas séries, mas sem dúvida a que eu escolho já assim mesmo é Walking Dead. 7. Peça de roupa indispensável para um dia frio de dezembro, golas. Sem dúvida que golas e gorros é mesmo a minha peça favorita do frio. 8. Desejo natalício deste ano. Eu desejo sempre a mesma coisa todos os anos, eu desejo que o ano de 2014 não seja pior que o ano de 2015. Portanto, desejo isso para mim, para vocês, para a minha família e para os meus amigos. Que o ano de 2014 não seja pior que o ano que está para chegar porque só nisso ajuda-nos bastante. 8. 2015 faz-te pensar em quê? Sem dúvida que 2015 me faz pensar no casamento. É um grande passo que eu vou dar, é um grande sonho da minha vida também e é óbvio que quando me falam 2015 é logo casamento. É o que me surge logo à mente, mesmo que eu não queira, é o casamento. 10. Agora para comemorar o aniversário da Fashion Pali, deixo umas palavras carinhosas à Helena e nomeia pessoas para responder à tag e que venham mais anos e mais Pali tags. Então, as palavras que eu te deixo, Helena, é que sejas sempre muito feliz, como tens vindo ser até hoje, que cresças ainda mais, como tens crescido até hoje e muito bem, que continues a batalhar, que continues a querer progredir e a fazer o bom trabalho que tens feito e que venham mais subscrições, que venham mais visualizações e que nunca percas essa tua alegria, essa tua genuidade porque se nota isso nos teus vídeos e eu acho que é o de melhor que nós podemos mostrar, é sermos genuínas e tu és sem dúvida genuína pelo que eu te conheço. As meninas que eu vou nomear é a Arminda Martins, do canal Beleza aos 40, também quero nomear a filha, a Lili, também quero nomear a Voni, do canal Beleza Sábia por Verónica, também quero nomear a Ana, do canal Mimos de Mulher e para já são estas as meninas que eu vou nomear. Se eu me lembrar de mais alguma eu vou deixar aqui ou alguns por aqui, mas em princípio são só estas as meninas que eu vou nomear. Nós vemos-nos no próximo vídeo e não se esqueçam de visitar as minhas redes sociais, as redes sociais da Helena, o blog da Helena, os links vão estar todos aqui em baixo. Feliz Natal e até ao próximo vídeo. Tchau!